Bom pessoal, igual eu tinha postado um vídeo recente aí no YouTube do jogo The Crew que eu não estava conseguindo configurar o volante G29 no jogo The Crew ele não liberava aquelas configurações eu consegui configurar aqui parcial dá pra jogar só que assim, não ficou aquela... não dá pra você melhorar o volante, a qualidade do volante usar toda a qualidade do volante igual você joga no Forza Horizon você consegue melhorar mais porque no caso do meu aqui eu não consegui liberar ainda aquela parte lá onde você configura direto no volante eu vou entrar no jogo aqui e vou te mostrar como que eu fiz e como ainda não... a parte que eu ainda não consegui liberar aqui aqui pra você ver eu vou entrar aqui no programa do... você vê que eu tô com o volante aqui eles reconhecem o volante jogo todos os jogos, qualquer jogo que eu jogo reconhece de boa só o The Crew que eu tô tendo nessa dificuldade aqui eu fui lá na pasta dele fiz o caminho pra ir na pasta dele pra adicionar ele por aqui pra tentar ver se melhorava mas não adiantou nada tá nessas configuração aqui do volante e agora eu vou aqui pro jogo vou baixar a música aqui pra ficar mais... melhor aí vou baixar o áudio total do... do jogo aqui... pra você poder me escutar mais fácil aí... a parte que eu falei que não consigo liberar de jeito nenhum é essa aqui ó... ela... mesmo eu fazendo igual lá no site do The Crew manda fazer que é mapear aqui o controle... ele manda vir no mapeamento de controle... controle gerais... e aqui você... em Nitro... aqui nessa parte ó... quando eu vou mapear o controle ele automaticamente ele seleciona aquela tecla... é... sem ser o underline... aquele tracinho... automaticamente... já desconectei o teclado pra ver se é mau contato do teclado... troquei teclado pra ver se era o teclado tava com defeito... mas mesmo assim ainda continua aqui ó... vou clicar aqui pra você ver ó... quando eu dou enter... ele automaticamente ele já clicou... ou seja... ele não deixou eu... clicar o X aqui do volante pra mim mapear... aí eu... só consegui fazer assim ó... você vem aqui nesse último que é o... o último que vai... é o único que vai deixar você mexer nele ainda... aí você vem aqui em Nitro... e... dá o enter... e aí você... aperta o X... só assim... que eu consegui... eu gosto de usar essa tecla aqui... então... ficou essas configurações aí ó... as que eu mais uso... que eu vou... tá vendo... a marcha eu consegui configurar o câmbio... a marcha foi de boa... tá funcionando tranquilo... a única... questão que eu achei ruim é só o volante... você não tá tendo aquela resposta boa... igual você tem no Forza Horizon... entendeu... porque não liberou aquela parte ali... então não tem como você fazer muita coisa... e aqui tá aqui ó... aqui o acelerador do G29... o freio do G29... aqui o volante... também... tá configurado... entendeu... aqui são os botões que eu... configurei... pra... avião também eu configurei aqui no... no G29... de barco aqui também eu configurei aqui no G29... agora vamos na parte onde... eu vou... vou jogar um pouquinho aqui e você vai ver... como que... vou voltar aqui... vou continuar... e aí... 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 Aqui pra você ver Eu vou colocar Engatou a marcha de boa Vou andar A embreagem tá funcionando Tranquilo Segunda marcha Terceira marcha Aí o volante ficou com essa resposta aqui Tá vendo Mas não tem O force feedback não tá funcionando Não tem vibração Não tem nada, tá normal aqui o volante Eu acho que reconheceu como se fosse um controle normal Um outro controle Sem ser volante Aqui Então Assim, tem uma resposta até boa Pra você virar Tá boa Estilo você virar num teclado As marchas vai de boa Então Agora eu vou lá na parte Pra você ver Como que eu deixei a configuração de volante Onde só que eu consegui configurar o volante Vou vir aqui em configurações Aí aqui ó Controles Eu fiz essas configurações aqui no volante Linearidade do volante Zona morta Eu coloquei nessas configurações Eu coloquei nessas configurações Aí tá dando aquela direção ali Que você viu no jogo Então Foi o único lugar que eu consegui fazer alguma melhora no volante Foi essa aí E aqui ainda continua sem liberar Só isso aqui que eu não Infelizmente eu ainda não consegui resolver Então se alguém souber aí Já passou por isso aí Conseguiu resolver E quiser Puder nos ajudar aí Eu vou ficar muito grato Valeu Muito obrigado Obrigado